E tem que invadir a madeira, no novo dia, todo dia, além de trabalhar, como limpa, frutadeira, na casa da areia. É o curso de setembro. E tem que invadir a madeira, todo mundo. E tem que invadir a madeira, todo dia, todo dia, além de trabalhar, como limpa, frutadeira, na casa da areia. E tem que invadir a madeira, todo dia, todo dia, além de trabalhar, como limpa, frutadeira, na casa da areia. E tem que invadir a madeira, todo dia, além de trabalhar, como limpa, frutadeira, na casa da areia. A ame é amã. A ame é amã. A ame é amã. É amã. É a lei de vida, né? A ame é amã. Dá uma abriga por aí. Tchau, tchau.